E aí Oh, cutucão bom, oh Vai pegar agora Oh, oh Piranha Não custa? Não, não Não é piranha nem Olha aí Pera levar Aí, copo de rato Tocunaré Olha o pecado Tá Uh Pera aí Lepa Pera aí Deixa eu destravar Tá querendo soltar? Esse tá pequenininho, soltar ele Tá top É É pequenininho Do tamanho do seu Eu acho que é do mesmo tamanho É Olha o tamanho do meu anzol Uhul Pode recolher Pode, pode mandar Pera aí Que eu quero Cê tá doido 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 Não Esse aí merece tirar foto Com ele, velho Bonito, hein Mostra aí Mostra aí Pega ele, bonito, hein Cê tá doido Que bonito Nossa É incrível, velho É incrível, velho É incrível, velho Bonito, hein Top Muito massa Olha o tamanho do cupim Top Adulto Também zimbão Bora, bora Pro próximo Cê tá doido Não, mas é só puxar um pouquinho o caiaque Pois é, o problema é esse O problema é esse Eu não consigo É corta Não dá não Olha lá Lá, lá, lá Cê tá doido Meu Deus do céu Meu Deus do céu Gente do céu Pegou? Cê tá doido Cê tá doido E aqui Aqui é a Serra da Mesa, pessoal Serra da Mesa, pessoal Serra da Mesa, pessoal Serra da Mesa, pessoal O que que cê acha, mãe, daqui? É Minhozinho de bão Só pegar um lamboridinho Zóia azedo Cê tem que pegar aí Arrumar seu peixe aí A gente tá enganchado aqui Bicho, chegou Nossa, mas ficou bem doida Que sequência que foi essa, hein? Ah, brincadeira, amor Mentira Cê tá doido Eu não vou desligar a câmera, não Ai, desse jeito Eu não tô dando a mentira Vem que tá acontecendo, mãe Eu não vou nem desligar a câmera, não, mãe A gente não vai lavar de aí Vai de manhã Meu Deus do céu Quebrou o anzol Quebrou? Quebrou o anzol Quebrou? Quebrou o anzol Alegria do ser humano Briga não, briga não Briga não, briga não Vixe, joga a sua vara pra frente Eu não vou gravar Tem que pegar ela aqui primeiro Tá com um vara e agora A outra tá com um Aqui, mano, ó Ai, eles tão tudo aí Ó as garças aí Ó, doida, ó Não, não, gente Não, não, gente Tem demais aqui Tem muita motão Ai, já era a 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